Fala pessoal, hoje é aquele dia de um Prime Rib top da VPJ, Prime Rib Angus, top, top. Vamos agora abrir para ver como está essa maravilha. Prime Rib, filé de costela, ancho, entrecô, só que ele vem com osso e vem geralmente com a ceja maior. Olha a sobrancelha do filé de costela como está com três dedos, desse exemplar aqui, top, top. Pessoal, vamos finalizar com flor de sal, já já vou tirar esse papel alumínio, papel alumínio vem aí só de proteção para o osso não furar a embalagem, tá? Flor de sal no final para finalizar e agora só um pouquinho de mix de pimenta, tá? Todo mundo aí pode colocar a gosto. Beleza, eu uso um mix aí de pimenta branca, rosa, vermelha e preta, certo? Vou colocar um pouquinho depois do outro lado e é isso aí para levar para a grelha, top. E aí pessoal, vamos levar o pirulitão para a grelha? Agora é de oito a dez minutinhos de cada lado. E aí pessoal, oito minutinhos depois, bora virar. E aí pessoal, agora eu coloquei um pouquinho em pé, parte de baixo do osso, ó. Vou pegar um pouco de calor no osso e ajudar na cocção. Beleza? Mais cinco minutinhos, vamos acertar o ponto e já vamos tirar. Vamos lá. 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 Provar Juju? Bora! E o ponto? Será que o papai tá bom de ponto ainda? Tá, oxe tá! Olha que delícia! Ai meu Deus Bocão Puxa o rásqueiro Que delícia Galera, pra quem gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal E compartilha pros amigos Que eles também curtirem a ideia Um forte abraço E tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.